Deixa eu falar da Canguru, gente, Canguru tem promoção! Alô, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora! Canguru Bolsas, Malas, Mochilas e Variedades. Qualidade e preço baixo pra você que tem estilo. Conheça as melhores opções em bolsas na Canguru. Aliás, tem promoção de bolsas que eu ponho agora pra você. Apenas, olha só, R$29,90. R$29,90. A partir de R$29,90, lindas bolsas na Canguru. Na Canguru você terá uma experiência diferenciada com atendimento personalizado. Lindas bolsas em couro ecológico, mochilas escolares, malas para viagem e muito mais. Tem promoção de sapatilha? Sim! Olha que linda, gente. Uma sapatilha R$39,90, muito barato. R$3,99,90. Uma mais linda que a outra, viu? São modelos maravilhosos, com cores lindas, como vocês estão vendo aí. Ó, ó a quantidade. Ah, vale a pena, né? Levar três. Você pega uma diferente da outra, estilosa. Você vai ficar linda. Você vai adorar. A Maria pegou e a Ana pegou. Linda. Elas estão adorando. Amamos. Então, aproveite. Benjamin Constant, 1035, ao lado do Braizão. Ah, lembrando, viu? Seis no cartão e oito no crediário próprio. Gostou? Então, dê um pulinho até a Canguru. Gostou? A Maria pegou. A Maria pegou. A Maria pegou. A Maria pegou. Obrigado.